A entrevista de cadastro é uma avaliação da família, não só do pai e da mãe. A gente tem que lembrar da importância de que todos na casa queiram essa criança e esse adolescente. Muitas vezes é só o pai ou a mãe que querem a adoção e às vezes o outro se sente muito pressionado e acaba aceitando. E também muitas vezes os filhos desse casal não aprovam a adoção, então isso tem que ser discutido e conversado com a família. É bom a gente lembrar que desde a decisão de receber até a chegada da criança na família, tanto no caso do filho por adoção como do biológico, os sentimentos de todos não são só de aceitação, de contentamento. Tem ciúme, tem dúvida, tem cansaço. O importante é que no geral a disposição seja de receber e cuidar daquele que está chegando. Com o que isso tem de agradável e de não tão agradável assim? No caso da adoção, nós temos que conhecer a condição de toda a família para receber essa criança. E também ouvir essa criança e esse adolescente que vão ser adotados. Não só perguntando, mas também observando. E existe o estágio de convivência exatamente para isso. Mas o que é esse estágio de convivência? É o período fixado judicialmente em que a criança passa a morar com o adotante e este se torna seu guardião. É uma fase de adaptação, onde um adota o outro. É um conhecimento mútuo. E dura quanto tempo? O ECA preconiza que o estágio de convivência para crianças menores de um ano poderá ser dispensado. No caso de crianças mais velhas ou adolescentes, é prudente se fixar um estágio mais dilatado, para que se dê tempo de, sem pressões, de um conhecimento mútuo, de uma formação de vínculos. Durante o estágio de convivência, pode não haver adaptação da criança com o adotante. Neste caso, a criança é retirada e volta para o abrigo. Uma vez definida a adoção, que se dá após o término do estágio de convivência, a criança passa a ser filho. É isso mesmo. E a adoção é irrevogável. Mas muitas vezes ocorrem devoluções e isso é uma grande violência para a criança e também um sofrimento imenso para a família. Então, imagina a situação de uma criança, para quem significa muito ser adotada, e os pais querem devolvê-la. Ou então, se coloca no lugar dos pais, que sentem que não estão dando conta, querem devolver, mas com um sentimento imenso de culpa. Por isso a entrevista do cadastro é importante, porque lá a decisão é tomada. É muito difícil para o profissional investigar se a família aceita uma criança que já foi devolvida. E também é muito difícil para a família responder que não. Então, o intuito dessa avaliação é o momento que o casal pode estar, o adotante pode estar pensando o que levou a procurar pela adoção e está amadurecendo mesmo essa opção e tirando as dúvidas que ele tiver com os profissionais. Por outro lado, é o momento que assistente social, psicólogo, vai estar tentando aprender qual a motivação para essa adoção. Que recursos esse casal tem para exercer o papel de pai e de mãe dessa criança? Conversar sobre as expectativas, o que significa na vida da família receber e cuidar de uma criança, falar sobre os limites, dificuldades, é muito importante. Naquela entrevista que a dona Marlene fala, é importante que não se tenha preocupação em dar uma resposta correta que vai garantir a adoção. Toda família tem limites, esses limites devem ser respeitados e nessa entrevista é que se vai avaliar tanto a condição da família como conhecer um pouco mais sobre a criança que esse filho que está chegando. Poder falar de todos os lados da questão vai ajudar que essa decisão seja tomada da melhor forma possível. Sim, até porque ser pai ou mãe de uma criança pode ser muito prazeroso, pode ser uma experiência muito bonita, mas não quer dizer que não existam dificuldades, sendo crianças filhos biológicos ou adotivos. A Lynn deixa isso muito claro na animação, quando ela conta que na família dela ela também tinha uma série de dificuldades. Por falar em ser pai e mãe, as coisas estão mudando. É cada vez mais comum a produção independente com pai e mãe solteiros criando filho, casais separados e recasados criando filhos desse casamento ou do anterior, casais homossexuais, que hoje a gente chama de homoafetivo criando filhos. Essas mudanças estão acontecendo, o preconceito é cada vez menor. Mas e aí? Viúvos, solteiros, separados, divorciados, homossexuais, podem adotar? Pode, contanto que o pretendente adoção tenha 16 anos a mais que a criança ou adolescente. No caso dos casais homossexuais, eles já podem fazer a sua inscrição no cadastro como casal.